Sejam bem-vindos ao Rota Natureza! No vídeo de hoje vamos apresentar para vocês alguns dos principais destinos turísticos da cidade de Buenos Aires, passando todas as dicas e valores para você viajar para a capital da Argentina com o melhor custo-benefício. Retornamos da Patagônia Argentina após uma semana de fortes emoções na neve. Agora vamos em busca dos melhores passeios na capital do tango, passando por seus principais museus, parques, monumentos e, claro, curtindo o melhor da culinária local. Iniciamos nossas dicas de passeios pela cidade conhecendo o Museu Argentino de Ciências Naturais, local que abriga em diversas salas toda a história do planeta Terra, passando por fósseis de dinossauros, animais pré-históricos, aquários e apresentações de diversas espécies de fauna e flora da Argentina, tendo uma verdadeira aula em forma de exposição. Outros destinos imperdíveis e que ficam bem próximos são os Jardins Botânico e Jardim Japonês de Buenos Aires. No Jardim Botânico temos um lugar super agradável para se caminhar, contando com mais de 7 hectares de diferentes estilos de jardins e abrigando mais de 6 mil espécies vegetais. Entre o Jardim Botânico e o Jardim Japonês temos o ecoparque de Buenos Aires. Esse local, que era o antigo zoológico da cidade, foi transformado em um parque interativo, estimulando os visitantes para a preservação da natureza. Sua entrada é gratuita e possui variadas espécies de animais de todo o mundo. Do ecoparque você andará mais um pouco e já verá o Jardim Japonês, um dos locais mais calmos e relaxantes da cidade. O local foi inaugurado em 1967, após a visita do Imperador do Japão. O jardim conta com uma grande variedade de espécies vegetais, além de um grande lago com carpas, que torna o cenário ainda mais oriental, possui pontes e esculturas relacionadas à cultura japonesa. Próximo do Jardim Japonês também se encontra o planetário Galileu Galilei, que conta com apresentações e exposições sobre astronomia, mas que infelizmente já havia vendido todos os ingressos daquela semana. Portanto, agende com antecedência. Outro museu imperdível da cidade é o Museu Nacional de Belas Artes, um dos mais importantes da América Latina. Inaugurado em 1896, o museu abriga mais de 12 mil peças, distribuídos em três pavimentos com exposições de arceio permanente e temporários. Sua entrada é gratuita e dá acesso a todas as salas, que contam com obras renomadas de artistas como Picasso, Renoir, Van Gogh, Manet e Goia. Bem próximo do Museu de Belas Artes, temos também outro famoso destino de Buenos Aires, a Florales Genérica. Uma imponente escultura de 20 metros de altura, feita de aço e alumínio, abrindo e fechando todos os dias, como homenagem a todas as flores. E por falar em destinos famosos, seguimos para outra região movimentada da cidade, a Plaza de Mayo. É nela que se encontra a Casa Rosada e o Museu Histórico Nacional do Cabildo, duas construções históricas da Argentina. No Museu Histórico Nacional, temos além do prédio de 1580, um grande acervo de documentos, pinturas e objetos do século XVII ao XX. Além de ser outro passeio gratuito da cidade e de ter uma vista única da Plaza de Mayo. Já na Casa Rosada, temos um incrível palácio cor-de-rosa, onde se encontra a sede do Governo Nacional. Local este que foi construído onde era o antigo Forte de Buenos Aires, chegando a ser residência de vice-reis espanhóis. Próximo da Casa Rosada, outro famoso destino é o bairro de Porto Madeiro. É nessa elegante região que se encontram ótimos destinos para passeio, como a Ponte da Mulher e o Museu Fragata Sargento, além das mais variadas opções de restaurantes. O Museu Fragata Sargento é sem dúvidas um destino certo para quem passa por Porto Madeiro. Lançada ao mar em 1897, a Fragata foi uma das mais avançadas de sua época, contendo três mastros e um casco de aço revestido com madeira e cobre. Essa fragata fez 37 viagens ao redor do mundo, se tornando museu em 1962, apresentando em seu interior toda a história de suas viagens e com exposições de equipamentos e salas, que mostram como era a rotina dos tripulantes, suas acomodações e afazeres. E até a próxima. Abertura Para quem curte um roteiro diferente dos tradicionais museus e parques, temos aos domingos a Feira de San Telmo, a mais famosa de Buenos Aires. A feira existe desde 1970, recebendo milhares de visitantes todos os domingos, sendo famosa pela venda de antiguidades e souvenirs. Além de uma infinidade de lojinhas, que vendem pinturas, retratos, artesanatos, livros e muito mais. Além das diversas lojinhas nas ruas, temos por ali o Mercado San Telmo, local com diversas opções de bares e restaurantes tradicionais. Tudo num só lugar. E além de todos esses passeios gratuitos disponíveis em Buenos Aires, saiba que conhecemos todos eles pagando super barato andando de metrô. Já que ele passa pelos principais destinos da capital argentina e você paga somente um real por cada viagem. Ah, e como nossa moeda está super em alta por lá, aproveite para comer bem com preços super acessíveis, como esses pratos que comemos nos bairros de Porto Madeiro e Palermo, famosos por terem a melhor culinária da cidade. E esse foi o vídeo mostrando um pouco dos roteiros mais interessantes e com ótimo custo-benefício de Buenos Aires, na Argentina. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ainda tem muita natureza pela frente. Tchau. 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 Tchau.